e aí galera do canal seja por acaso vir bem dizer onde onça mora aqui ó essa moita que vocês estão vendo aí isso aqui é a topa de um pau de uma árvore cortada há muito tempo aí ela tá vendo que tem uma fenda falar a verdade ou seja tô até com medo de filmar aqui dentro viu tá rasgada aqui na entrada dela ao tamanho desse oco olha escuro dentro a verdade é preciso que tá com cara de que tem onça aqui dentro ele já está liso pode ser que não seja pode ser que não seja morada de uma onça parece demais a casa da onça pois é curiosidade da mata viu gostou se inscreve aí que é para você receber mais conteúdo tá deixa eu continuar que eu tô procurando um ponto para fazer uma varrida e aí e aí